Boa tarde pessoal, Eduardo Alvarenga falando, eu estou aqui em Manga, Minas Gerais com Fábio Fonseca, onde vai ser instalada a próxima fazenda da Econ vão ser mais de 345 mil placas solares e eu quero agora que vocês fiquem com a palavrinha aqui do nosso líder maior Olá, como vai você? Estou aqui com o Eduardo Alvarenga nós estamos aqui em Manga, no norte de Minas onde serão as futuras instalações de uma gigantesca usina fotovoltaica da Econ uma usina que vai atender mais de 430 mil habitantes uma usina onde foram investidos quase 400 milhões de reais para que a gente pudesse realizar isso aqui então você que é um empreendedor e está procurando alguma coisa bacana para investir teu tempo e teu trabalho conheça um pouquinho da Econ, é um projeto maravilhoso em energia limpa que pode colocar muito dinheiro no seu bolso e você é investidor, está procurando algo bacana para você investir o seu dinheiro algo legal, diferente, com excelentíssimo, maravilhoso, grandioso retorno e com mais segurança conheça um pouquinho do projeto da Econ, você vai amar nós estamos falando de uma empresa que trabalha na área de energia solar compartilhada e que está abrindo oportunidades para empreendedores e investidores fazerem parte dali Edu, quero te falar uma coisa Econ, o futuro é aqui! Econ, o futuro é aqui! Obrigado.